Fiz tratamento para uveíte, mas a visão está embaçada. O que pode ser? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista e cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitria, o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da oftalmologia. Inclusive hoje, nós vamos responder a uma pergunta muito interessante e sobre a qual até nós já falamos de certa forma em outros vídeos, que é a baixa divisão após o tratamento da uveíte. Nós temos um vídeo bem legal, bem interessante, que fala sobre a baixa divisão após o tratamento da toxoplasmose, que na verdade é um tipo de uveíte. Uveíte são inflamações da úvea, ou seja, uma das camadas do nosso olho. E esta inflamação realmente pode causar dor, pode deixar o olho vermelho, pode prejudicar bastante a visão do paciente. Existem uveítes anteriores, que afetam mais a parte da frente do olho, uveítes posteriores, uveítes intermediárias e até panuveítes, que afetam todo o olho. Em alguns casos, podem ser, sim, doenças muito graves. Se nós pensarmos em uveítes anteriores, por exemplo, a espondilite anquilosante pode ser uma causa de inflamação na parte da frente do olho. O uveítes posterior pode ser realmente a toxoplasmose, que muitas vezes causa não apenas a córeo retinite, que é a inflamação da retina, mas também causa a inflamação na parte da frente. A parsplanite, que é uma inflamação da parte intermediária do olho. Ou seja, existe uma gama muito grande de doenças envolvidas. Então fica até difícil de explicar por que uma uveítes pode ter deixado a visão embaçada. Mas nós podemos imaginar aqui, de uma forma geral, alguns mecanismos pelos quais isto possa acontecer. Por exemplo, se nós pensarmos na toxoplasmose, que é uma doença que causa uma lesão na retina, se esta lesão afetou perto da mácula, que é a área central, e deixou uma cicatriz ali, realmente a visão pode ficar muito prejudicada e a longo prazo. Por exemplo, pacientes que têm lesão de toxo macular, mesmo tratando, vão acabar ficando, por exemplo, com uma mancha no centro da visão. Já a própria toxoplasmose, se não deixar uma cicatriz significativa, pode também atrapalhar a visão, por exemplo, porque deixou o vítreo turvo. Ou seja, a gelatina interna do olho, devido à vitreite, devido à inflamação interna, acaba ficando muitas vezes opaca. E existem pacientes que, mesmo tratando mesmo, curando a lesão da toxoplasmose, permanecem com o vítreo opaco após o tratamento. Nesses casos de vítreo opaco, nós poderíamos, por exemplo, fazer uma vitrectomia, que é uma cirurgia para limpar, para remover o vítreo, retirando estas opacidades. Outras causas de baixa divisão após oveítes, não apenas após a toxo, mas pode ser, por exemplo, o edema macular cistoide, que é um inchaço que acomete a mácula, que é a área central da visão, que ocorre, por exemplo, às vezes após até uma cirurgia de catarata, pela pequena inflamação que gera, ou às vezes até um edema cistoide mais grave por uma oveite, pode ser tratado, às vezes, com colírios, de corticoide, de anti-inflamatório, às vezes até com uma injeção, uma aplicação de osurdex, dependendo do tipo da oveite, pode ser aplicado o corticoide dentro do olho, o que muitas vezes ajuda a recuperar a visão. Outras situações, como por exemplo, a membrana epiretiniana, que é a formação de uma membrana em cima da mácula, em cima da retina do paciente, pode acontecer até de forma idiopática, ou seja, sem motivo, mas é muito comum após oveites mais intensas a presença desta membrana na retina. Em algumas situações, nós podemos também fazer a vitrectomia e a membranectomia, que é a remoção da membrana, o que pode ajudar o paciente. É claro, cada caso tem que ser avaliado de forma individualizada, porque existem muitos tipos de oveite e também existem vários motivos para visão ruim após o tratamento do oveite. Inclusive, se nós pensarmos, existem pacientes que desenvolvem doenças graves, como por exemplo, o citomegalovírus ou a própria toxoplasmose e podem até descolar a retina após o quadro. Então, é óbvio, isso é uma situação até de urgência, tem que ser feita uma cirurgia para colocar a retina no lugar. Outras causas, até mais simples, a própria oveite costuma dar catarata, ou seja, a opacificação do cristalino. Então, neste caso de uma catarata causada por oveite, existe o que chamamos de catarata complicada, ou seja, pode ser uma catarata um pouco mais delicada. Às vezes a íris, a pupila não dilata, ela está meio grudadinha no cristalino e isto requer uma técnica cirúrgica toda especial para ajudar a melhorar a visão do paciente. Então, se você teve o oveite e está com a visão ruim, converse direitinho com o seu médico. Se for necessário, eu acredito que ele vai pedir outros exames para tentar descobrir o motivo da baixa divisão. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.